Música Sempre tem, né? Não precisa tomar rabanho não, tá? Não precisa tomar rabanho não, mano. Não tem na chama do primeiro dia? Eu não quero com ele, né? Eu não quero com ele, né? Eu morriu, cara. É profissional. Isso aqui era a largura. Tudo! 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 Pessoal, olha só. Tudo, né? Seis e sete. Seis e sete. Seis e sete. Seis e sete. Não dá bumbi. Não dá bumbi. É bom! É que o lago ia pegando fogo